Mais uma dica de app aqui no canal e dessa vez eu vou juntar o aplicativo com música. Não tem coisa melhor, não é mesmo? O aplicativo Sugestão de hoje é um dos meus favoritos. Sério, antes de virar aplicativo, eu já usava essa plataforma demais. Eu acho sensacional o jeito que eles aplicam o inglês junto da música. E se você não conhece, se prepara porque esse aplicativo e essa plataforma vão mudar a sua vida. Eu estou falando do Lyrics Training, que é nada mais, nada menos do que um treinamento de inglês através de letras, de música, de todas as músicas. Tem tipo muita música para você treinar o seu inglês. Você sabe que aqui no canal eu trago vídeos de inglês com música direto, analisando músicas que estão aí bombando, que estão super buzzing. E para você pegar essa ideia, pegar essa prática de inglês com música e trazer para um estudo, para uma coisa mais estrutural, o Lyrics Training é ideal. Então vamos explicar um pouquinho como que ele funciona. O Lyrics Training partiu de um site, que é lyricstraining.com, você pode já treinar no seu computador se você quiser. E no site você consegue selecionar um vídeo de uma música, sei lá, Taylor Swift, Billie Eilish, Lizzo, músicas super bombais. E tem antigas também, músicas mais clássicas, Beatles, Queen. E aí na hora que você clica nessa música, você tem a opção de duas práticas. Você tem a opção de, da letra dessa música, seguir o vídeo. E você clicar em opções de palavras para preencher. Então imagina aí que começa lá. I want to break free. Aí o free não tá na letra. Tá em um espacinho ali da música do Queen. E aí você tem opções, free, free, tree, si. E aí você clica. E aí você, ouvindo, reconhece aquelas palavrinhas e vê se ela cabe ali. Se ela couber, ela entra na letra e continua tocando. É bem bacana. Ou também no site tem a opção, e essa opção não tem no aplicativo, de você digitar. Então fica ali as letrinhas e você escreve free, F-R-E-E. É um jeito bem bacana no site de você treinar. E tem essa opção de você digitar, que pode também te ajudar muito na escrita. Na soletrar, né? No spelling. Soletrar palavras em inglês. Você pode escolher na mesma música o nível easy, medium e hard. Se não me engano, acho que é tipo básico, intermediário e avançado. Ou tem quatro níveis. Mas você pode escolher e a dificuldade das palavras vai variar baseado em cada uma. É muito bacana, é super otimizado. Ele para a letra até você conseguir acertar. Você pode ouvir de novo aquele pedacinho da música para tentar reconhecer. Então é muito bom para você fazer esse exercício de ouvir, reconhecer, escolher as opções e clicar ou digitar. Então é bem bacana. A diferença da plataforma no site para o aplicativo é que os dois continuam sendo gratuitos. Os dois são gratuitos. Porém, no aplicativo não tem essa opção de você digitar a palavra. Tem a opção de múltipla escolha, também dividido nos níveis, que é bem legal. Vai ter mais ou menos palavras que eles deletam para você ouvir e você reconhecer de acordo com os níveis. Mas uma opção que tem no celular que eu acho bem bacana é a opção de caráquê. Que nada mais é do que você ouvir a música, ter a letra completa e você cantar. Então eu acho que é um trabalho bem bacana você pegar uma música que você ama muito, que você já ouviu várias vezes. Primeiro fazer o exercício de completar com as palavrinhas. Fez uma vez, fez o nível mais difícil, o nível mais fácil, conseguiu ver o vocabulário. Por que não? Se tranca ali no seu quarto, ninguém, longe de todo mundo, ou então na frente de todo mundo, se você for dessas pessoas que fazem o caráquê na frente de todo mundo, pega ali aquela música, segue a letra, junto com o vídeo ela vai desaparecendo assim, e canta. Então o que você vai estar treinando nesse super combo de lyrics training? Você vai estar treinando o listening, você vai estar treinando o writing, se você for escrever, você vai estar treinando o vocabulário, para você tentar entender essas palavras, o que elas querem dizer. E se você for cantar, você vai estar treinando o speaking, como pronunciar essas palavras, a cadência da música, ou seja, perfeito, já baixa esse aplicativo. Vou deixar o link para você baixar no seu celular aqui na descrição, se você quiser, já pode começar a treinar, já escolha 3, 4, 5, 10 músicas que você curta. Para quem gosta de inglês com música, para quem está estudando inglês para poder cantar melhor, para poder entender o que aquela sua banda preferida fala nas músicas, você já vai poder lucrar bastante com esse aplicativo e eu espero que você goste. Se você gostar, ou se você tiver outras dicas, ou se você não gostar, me conta nos comentários desse vídeo e deixe seu like para eu entender que você gosta desse conteúdo de apps, para eu trazer mais coisas que eu estou sempre usando no meu celular para vocês aqui. Espero que tenha sido útil, and bye! E a expression de hoje é um pouquinho violenta, talvez, um pouquinho direta, quando você quer falar para alguém, tipo, esquece, vai sonhando, isso não vai dar certo. A expressão em inglês é o dream on, tipo, não tem a menor chance de isso dar certo. There's no chance that this is happening. Dream on. Então, não tem a menor chance de isso acontecer, vai sonhando. É um phrasal verb, é o verbo dream, com a preposition on. Talvez não seja a coisa mais formal do mundo, não use com chefes, numa situação mais business, numa situação mais séria, nem com sua mãe, sei lá. Mas com amigos e com uma coisa mais informal, pode ser bem usada e aparece bastante. Inclusive, tem uma música do Aerosmith, de, sei lá, 1970, que é Dream On. E você pode usar, pode usar no Lyrics Training, no aplicativo do vídeo de hoje, se você quiser. Pode colocar na sua lista de expressions of the day. And bye!